Silva de Guimarães Escola de referência e ensino médio Desembargador Antônio da Silva de Guimarães Gestor Israel Abelardo Banda de percussão rudimentar Guimarães Regente Marcos Roseto Adjunto Joelson Chagas Fundada em 4 de 4 de 2019 Na cidade do Cabo de Santo Agostinho, Pesanuto Coordenadores Calvão Christian, Thaís Fomarosa e Kevin Roseto Banda de percussão Guimarães do Cabo de Santo Agostinho Enjunamento A Cidade do Cabo de Santo Agostinho 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 Obrigado.